Música Sistemas de defesa antiaérea estão sendo instalados perto do Kremlin, no Ministério da Defesa e em outras partes da capital russa. O que está por trás destes últimos desdobramentos de sistemas? Será que Moscou está em perigo? Vejamos algumas possíveis respostas para esta questão. Música Os militares russos começaram a implantar sistemas de defesa antiaérea ao redor do Kremlin, em Moscou e em outros lugares da capital. Imagens com sistemas Pantsir-S1 instalados nos telhados do prédio do Ministério da Defesa russo e em outros começaram a circular nas redes sociais nos últimos dias. Em um vídeo divulgado por russos no Telegram, várias pessoas em uniforme militar estão levantando containers com sistemas Pantsir-S1 em um prédio de escritórios em Moscou. Outro complexo também foi encontrado no telhado do prédio principal do Ministério da Defesa na capital russa. Muitos comentaristas apontam que esta não é uma situação normal e que os militares russos estão receosos por algo. A decisão de alocar sistemas de defesa aérea na capital, inclusive nos telhados de prédios administrativos e perto de instalações importantes do governo, teria sido tomada em conexão com a capacidade já demonstrada da Ucrânia de atingir bases aéreas nas regiões de Saratov e Kaluga. A base aérea perto de Kaluga foi atingida no início de outubro e a base de bombardeiros estratégicos de Engels foi atacada três vezes em 5, 26 e 29 de dezembro. Ambos os locais estão localizados a aproximadamente 500 quilômetros de Moscou. Além disso, a instalação de sistemas adicionais de defesa aérea teria sido projetada para fortalecer a já existente defesa antimísseis da capital russa, de acordo com relatos da imprensa. E nesta sexta-feira, sistemas antiaéreos também foram vistos perto do aeródromo militar Ostafevo, no aeroporto internacional Gazprom-Avia e também perto da residência do presidente russo Vladimir Putin, em Novo, o Gariovo. A implantação em massa de sistemas de defesa aérea começou depois que o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, instruiu o fortalecimento da defesa aérea do país em meados de novembro. A cobertura aprimorada, argumentou Patrushev, é necessária para objetos críticos e potencialmente perigosos, bem como locais de grande aglomeração de pessoas. A implantação de sistemas de defesa aérea foi precedida por uma campanha em grande escala para revisar os abrigos antiaéreos nas cidades russas, cujo objetivo era garantir que as instalações de defesa civil estivessem prontas no caso de necessidade. Funcionários públicos se envolveram na tarefa silenciosamente, verificando porões e outras estruturas protegidas que estavam ociosas há mais de três décadas. O sistema Pantsir S1, que está sendo implantado nos locais, foi projetado para cobertura de curto alcance de instalações civis e militares, incluindo proteção contra drones. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o complexo pode detectar 30 tipos de alvos e travar em quatro ao mesmo tempo. O sistema de defesa aérea encontra automaticamente o alvo e seu operador o abate em modo manual. E além desses sistemas, no início de janeiro, fotos de complexos S-300 em outras partes de Moscou também apareceram na internet. Isso porque após as bases aéreas russas serem atingidas, também teria sido organizada uma inspeção no escudo aéreo da capital russa na região de Moscou e os resultados teriam se mostrado insatisfatórios. Neste ponto, é importante lembrarmos que a distância mais curta da fronteira com a Ucrânia até Moscou por via aérea é de cerca de 850 quilômetros. E em 13 de janeiro, Kev anunciou que os trabalhos para a criação de um drone com alcance superior a mil quilômetros estavam chegando ao fim. O drone, que seria capaz de transportar uma carga útil de até 75 quilos, já teria sido testado. A próxima etapa será a demonstração para as lideranças das forças armadas da Ucrânia. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho